Seus personagens estão magros, com os cosmos todos errados, ou não aguenta mais ver essa mochila de cosmos lotada, eu posso te ajudar. Manda uma mensagem pro e-mail lauclover3, arroba de e-mail.com, e faça o orçamento. Depois eu tenho que gravar o vídeo de promoção do Black Clover, a empresa me contratou pra gravar, só que eu acabei esquecendo. Entende aí, mas depois vocês me lembram de gravar, né? Ó, antes o Sukiyo, ele funcionava como, ó? A cada rodada antes de agir, Sukiyo converte 20% do seu PV atual em água. A água, no caso, é o escudo, né? A cada rodada depois que ele agir, a água será transformada em espelho, que seria ataque mágico, ataque cósmico, né? Quando a perda de PV excede 50% do PV máximo dele, ele ganha espelho. Ou seja, ganha... Não, pera. Não, 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 pera. Água é ataque mágico, é ataque cósmico. E espelho é escudo. Eu acho que é isso. É isso, é isso aí. Ele ganhará espelho, é, exatamente, igual a 50% do PV máximo, é, porque ele ganhava o escudinho, é, exatamente. Eu sempre fiquei confuso em relação a isso, mas é isso. Água é ataque cósmico e espelho é ataque... é, 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 escudo, basicamente, né? Entende aí? E é isso aí. Ô, Maga! Valeu, Cíntia! Muchas gracias! 58, então? Real? Voltou pra 58, né? Entende aí? Grátis! E o Cori? E o Cori tá aí, né? Só peso morto, mané? Nem pra ser cinza que tá lá. Ah, Cori um dia, né? Um dia, quem sabe? É... Fazer o quê? Ó, vamos ver o que que mudou no boneco, ó. A cada turno, antes de agir, ele converte 20% de seu PV atual em água, ou seja, em ataque cósmico. Após agir, a água se transforma em espelho. Automática, agora se transforma em... Ah, não, é a mesma coisa no caso, né? Quando seu PV faltante exceder 50% do seu PV máximo, ele ganhará espelho, que é o escudo, equivalente a 50% do seu PV máximo... Tá, tá, uma vez. Ahn... Lança de gelo... Agora é o adicional, né? Lança de gelo da Lotus Branca pode infligir água parada em um alvo. O que é isso? Infligir dengue? Quando o Sukiya ataca um alvo afetado por água parada, usando vórtice de lanças de gelo, remove 3 acúmulos de água parada do alvo e aumenta o dano deste ataque em 12%. Quando o Sukiya morre, a vontade de água gelada é ativada. Tipo assim, eu entendi, mas eu preciso ver o que é o ataque dele e tal. Acho que dá pra ver aqui, né? Eu preciso... Calma aí... É isso aqui? É. Dá pra ver aqui porque eu preciso lembrar como é que é o nome da habilidade especial e o do ataque básico dele, entendeu? Que... Espera, ó... Aqui já tá, né? Lança de gelo da Lotus Branca, tá? Quando ele lançar esse aqui, ele coloca água parada. Ele joga dengue no cara. E aí, se você... Ele coloca quantos stacks de dengue? Pode infligir água parada em um alvo. Quando o Sukiya ataca um alvo afetado por água parada, usando vórtice de lança de gelo... Ou seja, quando lança essa aqui... Remove 3 acúmulos de água parada. Mas não fala quanto de água parada que coloca, ué. Ah, pode ser no nível, né? Não, não... Sei lá, entende aí. Não tá falando. Mas a gente vai ver ali, né? Quando você... É porque, tipo, o Sukiya a gente fica spamando ataque básico. Básico, básico, básico... Só que tem um momento que você tem que soltar o especial, entendeu? E aí, soltando o especial, você remove os 3 acúmulos de água parada. E aumenta o dano desse ataque em 12%. Quando o Sukiya é derrotado, a vontade da água gelada é ativada. O que a água gelada faz? Ah, tá, ó. Sobrevive ao golpe fatal. Fica com 1 de vida ali. Ganha o escudo equivalente a 20% do PV máximo. E obtém imed... Cara, que absurdo, velho. Ah, gente, que isso? Então, peraí. Você fica spamando o ataque básico ali com o Sukiya. No momento ali, você vai botar a Dengue no cara. Vai soltar o especial. Vai causar dano adicional. Só que o melhor. Agora o Sukiya, ele não morre. Quando ele morre, entre aspas, ele fica com 1 de vida, ganha um escudinho de 20% da vida máxima dele ali e ganha uma ação extra. Ou seja, você fica com 1 de vida com o Sukiya estacado no talo. E com ele estacado no talo e com aquele Cosme Lendário estacado no talo, acabou o jogo. Porque você ganha um ataque e você pode soltar isso aqui de novo. Acabou. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, meu boneco favorito ficou mais forte ainda, entende aí? Caraca, maluco. Como é que os caras não... Ah, o Sukiya já chegou, não já? Como é que os caras não usaram isso aqui no Jamiel? É porque eu não consegui ver todas as lutas e tal, mas... Cara... Que que é isso? O suco da Dengue tá... Tá nojento, cara. Que isso, irmãos? Meus amigos. Eu acho que não dá nem pra testar aqui porque vai ter copyright, né? Da musiquinha. Caraca, vambora. Vambora, deixa eu testar aqui no sagrado, porque aí o reparo já tá ativo. E... Peraí. Eu podia colocar algum personagem que reduzisse a vida, né? Pra... Sei lá. Podia... Aí perdeu a linha. Eu tenho dois bonecos favoritos nesse jogo, Sintia. É, tirando todos os de gêmeos, né? Basicamente, porque... Gêmeos é... Gêmeos. Mas, Alône e Sukiô. Eu sempre gostei do Alône e do Sukiô. Os dois assim... Ah... Nossa, pior que a conta do... Do JV deve tá... Me... Me... Bota a Rainha das Bruxas pra diminuir o HP dele. É mesmo, né? A gente... Pô... Ai... Depende aí. É. Seu boneco favorito não era o Doku? Não, o Doku é o meu signo. Né? O Libra é meu signo, no caso, né? Mas não que seja o meu favorito. O meu favorito sempre foi o Alône e o Sukiô. É... Pô, jogava muito Sukiô, cara. Um real uma gema na conta dele? Não, não. Ele tá perdendo ali. Vai ser só essas dez aqui, pô. Só pra terminar de... Né? Destruir o que... Valeu. Aí, ó. Já tá morta a mesma conta? Entende aí. Já pensou se vem, tipo, seis chura divino? Aí, ó. Toma o seu chura aí, ó. Valeu. Valeu. Pronto, pronto. Já matei. É isso aí. Vambora. Vambora. Ah, é, né? Eu também gostava de jogar de Tanato. É, realmente, realmente. Não, mas eu gostava de jogar. Não que fosse meu preferido. Eu... Né? Essa que é a parada. Que bruxante. É. Invocação não é mais como no início do jogo. Complicado, né? Complicado, man. Deixa eu botar um... Deixa eu botar um... Aqui eu não preciso de... De Odisseu. Não preciso de Caim. Porque ele não morre mais, né? Essa que é a parte... Cara, eu achei que o... O Sukiyo, ele ia... Ele... Ia vir com alguma mecânica que... Que fizesse ele curar e tal, né? Pudesse ser curado. Mas ficou muito melhor desse jeito. De verdade. O boneco ficou incrível. Eu vou botar um... Um escudinho. Entende aí. Vai lá. Tira essas roupinhas nojentas aí, pô. Ah, calma aí, mano. Calma aí, calabreso. Que isso? As roupinhas nem são tão ruins assim, pô. Eu... Eu parei de ser tão purista. Como eu era antigamente. Ai, ai, ai. Não vou usar roupinha, não. Ai, ai, ai. Agora eu não... Tô de boa. Tô de boa, meu querido. Vambora, hein. Lau. Olha o gmail. E me diz que horas são. Como assim? Entende aí? Que isso aqui, ó. É hora do duelo. É hora do duelo. Entende aí, ôi. Ah, bobão, moleque. Bobão, cara. Na moral. Ai, ai. A mulher dando fruta pro beijinho, cara. Que bonitinho. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco, é. Aqui a gente pode ficar usando... Nossa, o cara veio com uma compra chatinha, hein. Nossa, sapuri, tanato e tudo que há de ruim. Quem é essa coisa de cabelo vermelho? É o Shunwadis, cara. Agora chegou uma função no jogo. É função evolutiva. Você pode pegar um personagem e evoluir ele. Tipo o Digimon, sabe? Eu achei isso incrível. Mas, né? Tipo, entende aí. Tem gente que não gosta, sabe? Meio complicado. Ih, desgraça. Ai, ai. Ó, aqui ele teria que gastar... Três pontos, né? De energia pra não tomar o meteorito na cabeça. Então, vambora. Ó lá. Ó o que o Shunwadis faz agora. Quebrado, quebrado. Vai falar que não. Vai falar que não. Pô, mas o cara veio com uma comp de Aderbal, né? Cura, mais cura, mais escudo e mais cura. Que preguiça. Nossa. Ai. Ai, 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 ai. Não, não. O legal é que agora eu posso... Posso trocar de vida, né? Com aliado também. Isso é quebrado demais, cara. Não, nem desce a vida, credo. Tá, eu tô sem escudo nenhum, né? Meu Deus. Tá, o bom é que tá pra reduzir a resistência crítica ali, né? Eu acho. É, tá. Valeu. E é isso aí. Ó. Ó a explosão galáctica aí, ó. Vamos ver se dá pra fazer uma graça aqui agora, ó. É, eu tinha... Ah, eu vou ficar com um de vida, né? Tô com pouca vida aqui, mas tá de boa. Dá pra quebrar lá, ó. Dá pra quebrar. Tá, e é isso aí. Ah, tem mais um. Caramba, quanto dano, hein? Já vai botar pra quebrar o escudo agora esse... Não, não. Beleza. Ai, 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 ai. Que bom que eu tenho o Sukiyo, né? E Eris. Suki, oi, Eris. Vai, vai... Vou soltar o meteorito na cabeça da galera agora. Uma coisa que eu queria saber... Gente, dá pra colocar essa skill aqui, tipo, duas vezes? O agora e, sei lá, mais uma? É que aqui não fala, né? É bem... Entende? Eu vou só quebrar o escudo e é isso aí. Dá? Ih, ferrou, então. Vai, quebra o escudo. Quebra o escudo. Quebra o escudo. Isso. Toma o meteorito. Toma o meteorito. Bem que ele vai botar no Odisseu, né? Ó, nossa, que nojo. Meu Deus. Ai. É, o Sukiyo, ele vai ficar com um de vida e vai ganhar um ataque extra, né? Só que eu acho que não dá tempo de... De ativar. Ah, é? Já, já gastou lá? Dava pra usar aqui... Cara, eu acho que eu fui criminoso. Peraí, peraí. Eu acho que eu fui criminoso. Calma aí. Calma aí, calma aí. Eu... Eu acho que eu fui criminoso. Pera. Ah, não. Eu coloquei o Cosmo. Só não... É, só não deu dano mesmo. Entende? Então... Meta da Argentina esse aqui? Vamos... Vamos no Caim mesmo. Eu vou botar água parada lá, né? Jogo a Dengue, ó. Não dá pra ver, né? Ai, que pena que esse jogo não é igual ao Black Clover. Ah, mas legal que tipo, se alguém bate em cima... Basicamente você... Coloca mais água parada? É tipo isso? Ih, peraí, peraí, peraí. Vocês já sabem que a regra é clara. Os anos mudam. Os anos passam. O Meta muda, mas se o cara foca, é porque tá forte. Não queria falar nada, mas vocês sabem disso. Vambora. Esse aqui quebrava... É, quebrava a defesa. Então ele vai abrir o plano e vai tomar, né? Exatamente. Faz um áudio e fala no Yamete Kudasai e põe em LivePix. É, já tem. Entende aí, mano. Ué? O choque não pega no Saga, não? Ih, tô aposentado. Entende aí. Aí, complicado, hein, mano. Cara, esse reparo do Aloni... Pra vocês que não assistiram o vídeo ainda do reparo do Aloni... Eu não sei se saiu hoje ou saiu amanhã. Não sei. Mas assista aí no canal, cara. Inclusive a gente tá em Live agora e tal e... Ah, cara, que reparo. Que reparo, meu Deus. Meu Deus. Beleza que a gente tá, né? No reparo do Sukiyo agora. Ai, 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 ai. Mas... Nossa, cara, o do Aloni... Tá nojento demais. Eu tinha que ter batido lá no Caim pra botar mais água parada. Garoto. Bem que eu... Eu acho que eu consigo colocar as... Ó, se for skill fora do turno, não dá, né? É que... Eu posso... Ah, não. É, pera. Agora eu vou ter que ref... Né? Vou ter que consertar a minha cagada. Ó. Ó o Meteorozão em área. O Sukiyo, quando ele ficasse com um de vida ali, imortal, né? E tal, e ganhasse o ataque extra, ele podia ficar imune a tudo, né? Ó, porque ganhou um ataque extra, mas... Sei lá, vai cair agora, ó. Ó. Ainda tem o chupe. Água parada. Agora eu tenho que reverter minha cagada. Vamos ver se vai dar certo isso que eu tô pensando em fazer. E o Sukiyo já foi pro Brejo, né? Mas sei lá. Talvez dê pra... Pra fazer uma graça. Não sei não, hein? Ó, eu tô tentando entender esse jogo, mas não dá, não. Calma. Você vai entender o que eu tô fazendo. Você lembra que o reparo do Aloni... Se você bate no cara que tá marcado... Basicamente, você causa dano nos dois. Só que com o reparo dele, você pode bater num personagem que tá fora dessa marca. Que logo após essa ação, ele vai bater no cara que tá marcado. Ou seja, eu vou levar o Kayin... E ainda vou levar a primeira vida do Kannon e o Milo. Na teoria, né? Eu acho. Boa noite! E aí, galera? É, eu sei que o Kayin é tanque e tal, mas sei lá. Não! Não! Ah, não, não. O que que é que? O que que vai fazer o quê? Pérez vai fazer o quê? O quê? Ai, jogou a maçã? Ela jogou... O quê? Ai, tá jogando o Meteoro em mim! Meu Deus! Tchau, 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 tchau. Vamos manter a vida baixa, né? Pra continuar invisível. Tem que levar. Mas tem que levar. Beleza, tem mais um. Ignora, não. Oh, my God! Oh, my God! Calma. Calma. Oh, cara, falar pra vocês que as lutas do Black Clover não são tão emocionantes quanto a do Saint Seiya. Porque lá a gente só joga... Não, beleza que agora tá chegando os modos de PVP em tempo real, tipo, né? Mas, oh... Cara... Oh, esse melee ignorando aquele ataque ali... Que isso, gente. Ah, e vai focar o... Ah, eu tô com o Reviver, né? Tá de boa. Credo! O cara botou... Eu nem lembro como... Elfo de vento no bicho aqui. Credo, cara. O cara botou elfo de vento. Ih, nojeira. Tem mais um? É, hein? Olha isso. Olha isso. Olha que coisa linda. Cara, esse reparo do Alônia tá nojento demais, gente. Não tem como. Não, não tem como. Que isso? Vou nem... Vou nem fazer muita graça, não. Só bater e valer, ó. Nossa. Não tem o que é isso, gente. É muito absurdo. Perdeu pro Milo. Sim. É a vida, cara. Num dia a gente perde. No outro a gente perde também. Cadê o dano da Eris? Meio milhão. Alônia meio milhão. O chão de Sapuji só de reflexão ali. É, o Sukiyo não jogou, né? O Sukiyo jogou nada. É, vocês vão ver ali que o Alônia, ele sempre vai carregar. Igual quando ele chegou. Entendeu? É absurdo demais, cara. Imagina a comp do Alônia com a Pandora que transforma em Min... Ainda mais com ela reparada, né? Que, tipo, quando o PV fica abaixo ali de uma porcentagem e tal. Você começa a spamar o ataque que a gente nunca usava do personagem. Quebrado demais, gente. Quebrado demais. Meu Deus do céu, irmãos. Nossa senhora. Não, não tem como, cara. Não tem como. Nojento. É um moleco que sempre vai carregar a gente em qualquer luta.